Milhares de pessoas cheiram à rua nas Maldivas para celebrar o resultado das eleições presidenciais que consumaram a mudança no poder. O candidato da oposição, Ibrahim Mohamed Soli, terá conseguido 58% dos votos, derrotando o presidente Abdullah Yamin. As eleições eram vistas como um referendo à democracia no arquipélago, depois de uma presidência marcada pela repressão da oposição. Este é um momento de felicidade, um momento de esperança e um momento histórico. Gostaria de me dirigir ao presidente Yamin e pedir-lhe para respeitar a vontade do povo e que comece de imediato uma transição tranquila de poder no âmbito da Constituição. A declaração da vitória de Ibrahim Mohamed Soli do Partido Democrático seguiu-se o silêncio de Yamin, que ainda não reconheceu oficialmente a derrota. A afluência às urnas foi tão grande que a comissão eleitoral acabou mesmo por alterar o encerramento das urnas para que todos pudessem votar. A contagem dos votos dos cerca de 260 mil eleitores desta antiga colónia portuguesa foram o derradeiro passo de um processo em que se multiplicaram as acusações de fraude eleitoral. Agora, Soli tem em mãos o desafio de guiar o destino das Maldivas no momento em que Índia e China disputam influência no país. Apoio 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 Apo